Só tá doidinho pra ver o FH 540 aí, certo? Vou dar uma mostradinha pra vocês aí Tamo carregado aí com 55 toneladas de colchão E tamo indo lá pra... Ó o tamanho do bruto, pensa Tamo indo lá pra Inácio Martins Esse FH aqui é do meu cunhado, viu? Ele tá levando uns colchão lá pros parentes dele Aí ele tinha que ir com os dois carros Ir com o C3 dele E depois voltar pra buscar o caminhãozinho Daí eu falei, ah, não tem nada pra fazer Eu vou levar pra você aí Então tá aí, ó, curiosidade Depois eu mostro como é que vocês manobram aqui o FH, tá bom? Abraço, galera!